Na maternidade nasceu o meu filho Ao pôr num berçário trocaram a criança Eu não sei dizer se foi por engano Nem posso afirmar se foi por vengana Quem fez esse erro não imaginou Que fosse causar tão grande desgosto O grupo a levou pra casa meu filho Eu troque pra casa o filho do outro Eu quero pedir para este pai Que atrás do meu filho procure por mim Senão nós seremos igual de contigo Que criou o amor e filho de chupim Porém se esse pai jamais me ouvir Então só me resta pedir para Deus Fazer com que ele trate meu filho Com o mesmo afeto que eu trato ser Quem fez esse erro não imaginou Que fosse causar tão grande desgosto O grupo a levou pra casa meu filho Eu trouxe pra casa o filho do outro Eu quero pedir para este pai Se a causa do meu filho procure por mim Senão nós seremos igual de contigo Que criou o amor em filhos de chupim Porém se esse pai jamais me ouvir Então só me resta pedir para Deus Fazer com que ele me trate meu filho Com o mesmo afeto que eu trato ser